Boa pessoal, I'm back! Hoje estamos aqui não é para fazer um review nem um tutorial. Hoje estou aqui porque fui a uma loja almada e comprei uns aromas. E antes de fazer os aromas, eu preferi fazer um vídeo para fazermos um aroma juntos, ok? Eu posso dizer que eu comprei esses aromas no Seifumo. Já chama-se Seifumo, é em Almada. Eu vou deixar um link na descrição cá em baixo. Um ano é que é o site deles. E aí eu vou para a morada também. Quem é almada, quem mora aqui no lado da Margem Sul ou mesmo em Lisboa, podem visitar a loja porque eles têm aromas espetaculares. É das marcas mais conhecidas e das melhores para mim, que é a Capela e TPA. É isso que eu costumo comprar lá. E estão um preço acessível, tanto em termos de preço em Portugal e em Espanha. Portanto, se vocês estiverem em Bades, mas também podem comprar lá Bades. Também comprem lá Bades, podem comprar lá Bades. Mas os aromas, o preço é igualzinho. Ou em Espanha ou em Portugal é exatamente a mesma coisa. E tem Bades, tem Bades sabores mesmo. Portanto, hoje vamos fazer aqui um líquido, um DIY. Para ver como é que ele fica. Vou mostrar como é que eu costumo fazer. Hoje não trago o burbequim, nem vou trazer a pelinha para estar a fazer a mistura rápida. Mas quem quiser ver isso, podem ver o meu review ou tutorial no DIY 2. Eu mostro como é que eu faço o Steeping, que é para fazer a concentração dos sabores mais rápido. E isso está no DIY 2. Se quiserem ver esse, podem ver esse atrás. E se calhar... Eu posso pôr o link aqui embaixo. Na minha parte vocês já viram. Antes de a gente começar, eu quero dar um grande shout-out para o Pedro Mendes, para o Michel e para o João Duarte. Que são... Epá, é pessoal que tem apagado os meus vídeos desde o princípio. O João Duarte é o rapaz que fez a minha intro. Eu não tenho posto agora as intros, porque o meu computador avariou e eu perdi a intro. Mas eu irei a encontrá-la novamente, não vai ser hoje. Mas quero dar um grande abraço ao João Duarte por ter feito a intro para mim. Que é dar um grande abraço ao Pedro Mendes, porque o meu subscritor tem-me apoiado desde do português ao americano. Os vídeos em inglês e português. Sempre, comenta sempre, partilha o meu vídeo. Epá, um grande abraço para ti, mano. Tu és um rapaz 5 estrelas e agradeço muito o teu apoio. E pronto. O Michel. O Michel é um rapaz que... Se calhar futuramente vamos fazer negócios juntos. Não sei. Vamos ver. Mas é um rapaz que tem-me apoiado também. Ele falou-me novamente no sem-fumo. E hoje por acaso fui lá à loja que precisava de aromas e fui lá a pedir os aromas novamente. Então estou aqui para partilhar os aromas do sem-fumo com vocês. O que é que eu comprei? Os preços lá são espetaculares, a sério. Eu vou usar uma ideia. Eu adoro este. Eu tenho um review disto. Agora não lembro se eu fiz em português ou se foi em inglês. Do Blueberry Cinnamon Crumple. Da Capela. É uma mistura simples. Mete-se 10% disto dentro de um frasco. O resto com VG ou PG. Como vocês quiserem. Canicatina que vocês quiserem. E... Epá. Isto é um vapor espetacular. Eu adoro este. Este 10 ml custa 3,5€ no sem-fumo. Mas o que eu achei engraçado hoje quando eu cheguei lá. Eu fui lá para gastar 10€ HP por gastar 20 e tal. 26 ou o que foi. Mas o que é que eu comprei? 30 ml de Vanilla Custard. Ok. Da Capela também. Sabem quanto é que isto custa lá? 30 ml. Custa 8,5€. 10 ml custa 3,5€. 30 ml custa 8,5€. Isto foi um ganache-chave. Na Espanha vocês arranjam aromas destes se calhar por 12€ mais ou menos. Da Tea Juice ou como é que isso se chama. 8,5€ pessoal. Está bem? É por isso que eu estava... Pai, tenho que fazer isto vídeo para vocês. Mesmo que eu já disse. Capela 8,5€ 30 ml de aroma. Ok. Então tenho aqui Vanilla Custard. Comprei mais 30 ml de Sweet Strawberry. Ou seja, morango doce. Da Capela também. E este é da TPA. Este custa 7,5€ 30 ml. Este é da Sena Mendenas. A Canela. O Sena Mendenas. Isto é como se fosse um... Um bolo de canela. É mais ou menos isso. É bolo de canela. 7,5€ para 30 ml. Agora imaginem. Se vocês gastam 10% disto numa mistura vossa. Imaginem um frasco de 30 ml. Dá para fazer... Hora 10% dá para fazer 10 frascos com isto. Custa 7,5€. Atenção. 7,5€. Se vocês fizerem 10 frascos de 30 ml disto. O vosso frasco com o VGI e o PG a mistura com a Nectina. Se comprarem o bom preço dos vasos. É para vocês conseguem fazer 30 ml aí por volta de... Não te quero estar enganado. Peraí, deixa-me fazer contas. 7,5€ das frascos. Essa é 7,5€. Hora 70 cêntimos. Cada frasco de 30 ml. 70,5 cêntimos. Ou 75 cêntimos. Mais a base. Ora, a base que eu estou a utilizar é a da BAFEP. Isto custa à volta de 5€ e tal. Isto está-me para fazer à volta de 7 frascos. É 200 ml. A frasco de 30 ml dá à volta de 7. Pá, vá que tu gastas... Sei lá, meu. 30 ml. 2,5€ para um frasco de 30 ml, mais ou menos. Nem tanto. Eu já estou a exagerar. Mas vocês fazem 30 ml um líquido vosso, ao vosso gosto, com nictina que ronda mais ou menos os 4.5, 4.8... Ou seja, 0.45, 0.48 miligramas de nicotina por litro. É o que eu utilizo. Pá, vocês saem com um frasco que custa o premium à volta de 18, 19, 20, 21, 22€. Vocês conseguem um frasco por 2€ e tal. Eu estou a utilizar 80VG, 20PG, 0.6 miligramas de nicotina. Ok? Isto é um frasco de 200 ml. Isto eu compro da Vapia Grom. Ok? Isto custa 5€ e tal por 200 ml líquido. Da Vapfep. São muito boas, por caras, gostam muito de ele. Precisam disto. Para utilizar isto, isto é só o ponto de 6 miligramas, mas é possível. Aconselhem-se, se calhar, a utilizar umas luvas, porque 6 miligramas não te vai fazer mal. Em princípio, isso se meter na pele não te vai fazer mal. Mas, vou aconselhar novamente, isto está em child per cap, portanto, à prova de crianças, mas eles estão isto longe das crianças e dos animais. Eles têm isto num sítio alto ou fechado em qualquer sítio para as crianças não chegarem a isto. Olha, vocês vão se arrepender se deixarem isto por perto e eles conseguiriam abrir isto, hein? Vão ter um problema muito grave. Pode dar à morte, ok? Os aromas, nem tanto, mas eu guardo tudo no mesmo sítio. Os aromas onde tem nictina, em princípio, não faz mal nenhum. Ok, então vamos lá. O que é que precisa? Um base, do aroma, um frasco vazio e eu vou utilizar uma sarinha, porque as outras duas já estragaram. Portanto, eu tenho aqui uma sarinha que vou utilizar. Esta sarinha é de 1 mililitro, portanto, 1 ml, ok? O que é que vamos fazer? Epá, eu sei lá. O blueberry, eu já tinha feito o vídeo disto, portanto, não vou utilizar este agora. É o meu preferido. Mas não vou fazer este agora. Vamos experimentar um strawberry, sweet strawberry, com vanilla custard. Vou fazer uma mistura, ok? Portanto, é um custard de morango. Este morango, este morango, cheira a morango doce, morango tipo Nesquik, cheira a Nesquik de morango, é sério. Mas eu nunca usei este, vamos lá experimentar estes dois. Vamos fazer este. E vou mostrar-lhe com o vanilla custard. Vanilla custard, como é que ele cheira? Cheira a morango e a doce? É o que ele cheira. Ok? Então, temos o nosso frasco de 30 mililitros. Eu vou fazer 15% de aroma. O que é que isto quer dizer? Há calculadoras aí no Google, se vocês procurarem DIY Calculator for E-Liquid, vocês encontram lá N, N para fazer cálculos. Eu não utilizo a calculadora porque eu compro as bases já com mistura feita. Como eu disse, tenho 80 VG, 20 PG, já está misturada, e tenho 6 miligramas de nicotina. Eu gosto de vaporizar entre os 3 miligramas, ou 0.3 miligramas de nicotina, e 0.5, 6 miligramas de nicotina. Se isto tem 6, eu vou cortar a 15% com aroma, que não tem nicotina, eu vou ficar com uma porcentagem de mais ou menos 0.45 miligramas de nicotina. Está excelente. Está no meio ano, eu gosto de andar principalmente para um draper. O que é que eu gosto de utilizar? É um draper. Ok? Mas, deixa-me só dar aqui uma passa no meu IPv4S. Ok, então vamos lá. Bem, resumindo e concluindo. Eu quero 15% de aroma. Para ter 15% de aroma num frasco de 30 mililitros, eu vou precisar de 4.5 ml de aroma. O resto é a base, que é este. É visto que eu só preciso de uma seringa, ok? Então vamos lá. Eu quero mais custard ou quero mais morango? Boa pergunta. Como eu nunca fiz esta mistura, eu vou experimentar e ir fazer... Ora, 3... 2.5... 2.5 mais 2... E é capaz. Eu vou fazer... Será que é pouco? 2.5 mais 2... 3... 3... 1.5... E se calhar eu vou fazer isso. Eu vou meter 3 ml de morango e 1.5 ml de vanilla custard. Ok? Então o que é que a gente precisa? Abro o frasco, não é? Agarro no meu morango. Tiro a tampa. Eu sei que já o meu rapaz não mandou o nome dele, pá. Peço desculpa. Porque eu me disse que há seringas. Eu posso comprar a seringa com o bico, não é? E furo diretamente aqui por cima e chupo diretamente. Vocês podem fazer isso. Eu vou tirar a tampa. Eu não tenho... Eu ainda não fui comprar essa coisa, mas dava jeito. Ok, então. Agarra-se na seringa. Isto tem 1 ml. Preciso de 3 deixos. Portanto, 1 de morango, 1 ml. Dentro do frasco. Sabe a mesma coisa? Vamos fazer isto por perto, ok? Eu vou baixar a câmera. Para vocês poderem... Ok, aqui estamos de volta. Portanto, eu já pus 1 ml de morango. Vou pôr o segundo. 2 ml. Agora 2. Falta-me 1. 3 ml. Agora, como eu só tenho uma seringa, eu vou lavar a seringa, que é para poder utilizar o taroma. Porque se não, se eu for utilizar ela assim, eu vou meter morango dentro do castor. Eu não quero isso, ok? Só um minuto, pessoal. Ok, já lavei a seringa. Já não preciso do morango. Vou fechar o morango. Portanto, ele já tem 10% de morango, ok? Agora 5%. Vai ser do castor. Fica com 15. Tirar a tampa. Epa, e cheira bem mesmo. A sério, cheira mesmo bem, pessoal. Ok. Ok, então vamos pôr 1. Agora preciso de mais 1.5. Agora fica na seringa a ponto 5. 0.5, ok. Pronto. Portanto, aqui já temos a nossa base, que está a 15%. Estão a ver a quantidade que está aqui dentro? Ok, isto é o aroma. Agora é só para encher com a base. Como eu disse, ela já está mostrurada. Isto não dá trabalho nenhum. Isto é super fácil de fazer, pessoal. Vocês conseguem fazer isto em 2, 3 minutos. Agora vou agarrar na base. Eu não vou medir, mas atenção. Isto é para vendo. Isto é para mim, ok? Isto convém mexer. Que tem nitina. Portanto, para mexer a nitina com a base, do PGBG. Vamos abrir. E agora eu encho o frasco. Assim. Pronto. Isto é mais ou menos 30 ml, ok. Pode ser menos 1 ml, ou menos 0.5 ml, ou whatever, ou mais. Mas, como eu digo, eu tenho uma média de mais ou menos de 0.45, 0.48 mg de nicotina. É o que eu gosto. A mistura, eu sei que está a 15% de aroma. Agora é só mexer. Ele está assim, por enquanto. Fica cheio de bolhas, não é? Agora, o ideal era deixar isto estar pelo menos 4 ou 5 dias. Mas a gente vai experimentá-lo já para ver como é que ele está. Vamos voltar acima. Ok, pessoal. Já cá estamos em cima. Já temos a base misturada. Já temos o nosso líquido. Se vocês forem comprar numa loja, custa 18, 9, 20, 21, 22 euros, não é? Já fizemos aqui o nosso Premium E-Juice. Têm as bolhinhas todas. É como eu estou a dizer. Isto para ter um rendimento de 100%, ou seja, para vocês não estarem a gastar aroma nem base. Eu aconselho a estar pelo menos, no mínimo dos mínimos dos mínimos, 5 dias. Ou seja, se vocês fizerem 3 ou 4 frascos destes, fica de lado. Pá, vocês... Eu vou pôr-lhes um frasco destes para aí em 2, 3 dias no máximo. 3 dias no máximo. É ter uns frascos. Fazem logo vários. Metem num sítio escuro. Ok? Não muito quente nem muito frio. Dentro de uma caixa, por exemplo. Durante 4 ou 5 dias. Todos os dias podem agarrar no frasco. Tirar lá dentro da caixa. E abanar. Ok? Abrir. É o que eu costumo fazer. Atenção. Vocês façam como quiserem. Isto resulta para mim. Eu abano. Abro. Baterar todos os gatos que ele tem lá dentro. Fecho. E eu mexo outra vez. E meto ali. Passado 24 horas, no outro dia de manhã, antes de ir para o trabalho, ou à noite, whatever. Eu vou lá e mexo novamente. Abro. Baterar os gatos. Fecho. Deixo estar mais 24 horas. Durante 5 dias, mais ou menos. Mas, podem não vaporizar já. A única diferença que é, é o que eu estou a dizer. Vocês não vão ter o sabor 100% o que isto é, sem deixar a sentar durante 4 ou 5 ou 6 ou 7 dias até. Ok? Portanto, é só um conselho. Vamos lá ver como é que eles cheiram. Ainda não cheirei. É como eu estou a dizer. É a primeira vez que estou a oferecer este líquido. Vem lá, meti 3, ou seja, 10% de morango, meti 3 ml de morango e 1,5 de custard. E acreditam que eu estou a cheirar bem o custard. Portanto, o e-mail chega. Não é preciso pôr mais custard, se utilizarem o custard. Vanilla custard. É de paulina. Cheira bem o custard. Cheira o morango, mas tu gostas de mais o custard, não sei porquê. Vamos experimentá-lo. É o que eu estou a dizer. Não é o sabor a 100% se deixarem a sentar durante 6 ou 7 dias. Ok? Portanto, eu vou utilizar aqui o meu dripper. Vou pôr aqui umas gotas. Estou a ver. Isto é um build normal. São 5 voltas. 3 mm de pressura. É o que eu gosto de fazer. Porque aguenta mais algo não lá dentro. E eu utilizo 24 gauge. Ou seja, se eu não estou em erro, é 0.50 mm de pressura de wire. De Cantel. E eu leme a 0.24 ohms. Ok? Eu estou a vaporizar a 65 watts. Se conseguem ver isso aí. Vamos experimentar o gajo. Oh, man. Oh, uau, man. Epá, eu já provei isto. Ei, eu consegui acertar num e-juice que eu comprava antes. Que eu gostava muito. Agora não estou a lembrar da marca. Será o booster? Há um booster que é de morango. É capaz de ser o booster de morango. Oh, uau, man. É bom. Juro. É bom. É bom. Sabe o Nesquik? Eu acho que é o de booster que eu comprava antes. Está muito idêntico e fresco. Ele vai ter mais sabor daqui a 4 ou 5 dias. Uau. I love it. 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 Olha, estou super feliz. Estou super feliz. Estou super feliz porque as frascas estão a 8 euros e meio cada um. E está para fazer 10 frascos destes. Folho. Então vá, pessoal. Se quiserem notar. Um frasho de 30 mililitros. Ok? Isto não interessa. Se vocês utilizarem 6 miligramas de nicotina ou 12 ou whatever. Não esqueçam que ele vai baixar a nicotina. É lógico. Se você meter em 15%, é 15% a descontar do valor total da nicotina. Portanto, ele vai cortar. Se vocês tiverem 12 nicotina, ele vai ficar com 9,5. Para aí. E há mais ou menos. Se utilizarem 6 nicotina, vai ficar com 4,5. E se utilizarem 3 nicotina, vai ficar com 2, mais ou menos 2 nicotina. É o que ele fica. Se utilizarem a nicotina, ótimo. VG ou PG? VG vai ficar mais grosso. PG fica mais fino. Mas PG tem mais sabor. Mas eu só tenho 20% de PG aqui. Ok? O resto é 80VG. É mais para o vapor. Porque é o Clouds. Portanto, resumindo concluindo. Utilizam 3 ml de morango. 1.5 ml de vanilla custard da Capela. E digam-me o que vocês acham. Ok, pessoal? Bem, estou fora. Até à próxima, ok? Agora vou fazer um review. Tenho que fazer em inglês também. Como eu vou dizer novamente, eu não me esqueci de vocês, como é lógico, pá. Mas a vida leva-nos a ter que fazer reviews em inglês também. Porque se não tiver reviews em inglês, eu não consigo ter material para mostrar a vocês. E os chineses e os gajos da América querem reviews em inglês. Portanto, eu lamento. Mas eu faço os possíveis para conseguir, quando possam, entrar vídeos em português. Ok, pessoal? Pá, eu agradeço a vossa paciência e a vossa colaboração. E até à próxima. Espero falar com vocês no Facebook. Não tenho que falar com muitos. E se fosse precisar de alguma coisa, pá, podem mandar um e-mail. O e-mail, vocês já sabem. Vaipraveiporpt arroba gmail.com Ou, se não, o meu Facebook. O Vaipraveiporpt ou Paulo Amador. Que por baixo até diz Vaipraveiporpt em prensas. Mandem-me um comentário. Ou, se quiserem saber de alguma coisa, podem perguntar à vontade, ok? O que eu não saber, eu não explico. Eu digo logo que eu não sei. O que eu souber do material que eu tenho, é de boa vontade que eu explico a vocês, ok? Então vá, pessoal. Até à próxima. Obrigado por ter assistido a mais um vídeo meu. E espero ver vocês no próximo, ok? Fiquem bem, pessoal. Stay safe, rock on and vaiprave.